Estamos de volta e já vamos para a nossa área externa, porque o nosso assunto agora é a dengue. A gente sabe que durante o verão o mosquito se prolifera, por isso é preciso muito cuidado. O Diego Antunes chega agora com as informações sobre esse assunto para a gente. Boa tarde, Diego, seja bem-vindo. Olá, boa tarde a você, Renata, a todos que nos acompanham. Pois é, estamos aqui na área externa para falar sobre esses dois possíveis e potenciais criadores do mosquito Aedes aegypti. Quem vai falar para a gente é a Karina Giacchini, a coordenadora de Vigilância e Saúde Ambiental da Prefeitura aqui de Chapecó, que trouxe esses dois vazinhos, mas tem dicas importantes, Karina. Você trouxe aqui dois exemplares que muita gente tem em casa, acha que está decorando, mas pode ser perigoso, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim, Diego, então, aqui a gente trouxe algumas das coisas mais comuns que hoje tem em casa, que é principalmente os vasos de plantas naturais, onde a pessoa às vezes deixa o pratinho embaixo do vaso e é um possível acumulador de água, né? Um dos locais preferidos, digamos assim, da fêmea, do mosquito do Aedes aegypti para colocar os ovos. Então, nesses depósitos naturais, o que a gente sempre orienta? Colocar areia, né? Como está nesse daqui a areia para impedir que a água fique acumulada, mas primeiramente sempre que tire o vazinho. Ah, mas eu não quero que a água escorra no móvel, então coloca areia, né? Para a água não ficar parada. Porque se o vazinho ficar só o plástico, a fêmea do mosquito vai colocar os ovinhos ali, vai ficar depositado, quando colocar água na flor, os ovinhos vão eclodir ali naquela água limpinha, né? Agora, tem essa questão aqui, né? Que você trouxe, você me explicava em off, muita gente pensava, vou pegar esse aqui que não tem o pratinho embaixo, não vai acumular. Se engana, né? Exatamente. Então, aqui eu quis trazer para vocês uma flor artificial, porque hoje a gente tem grandes cemitérios também no município, né? Aproveitando o momento para orientar. Tanto em casa, né? Essas flores, se ficar lá fora, no pátio, vai criar água parada dentro desse plástico, mas hoje, principalmente nos cemitérios do município, é um grande problema para a vigilância ambiental, onde não só no dia dos finados, mas em todo o ano, a família leva esses vasos e dentro desse plástico são, a maioria dos focos do cemitério hoje são encontrados nesses plásticos. Então, o que a gente orienta? Tanto para a população, quanto para as floriculturas, ou furar esse plástico no fundo, né? Para a água poder escoar, mas de preferência que retire esses plásticos, ou de preferência para flores com papel que vá se deteriorar com a chuva e não vai ficar água parada. Se eu estou em casa e eu encontrei um possível criador, uma tampa, um reservatório, e eu encontrei algumas larvas, como deve proceder nesse sentido? Primeiramente, sempre olhar para aquele depósito e eu posso eliminar essa água. A partir do momento que eu elimino aquela água com a larva, a larva do mosquito em contato com o solo, sem água, ela vai morrer. Então, a gente sempre orienta, primeiramente, a eliminação mecânica. Qualquer depósito, né? Seja um lixo que está descartado incorretamente, porque hoje, principalmente o lixo descartado, é 52% dos focos do nosso município encontrado em lixo. Então, primeiramente, sempre a eliminação mecânica daquela água com as larvas. Ah, eu não consigo eliminar. É uma cisterna, um tambor com uma quantidade muito grande de água, uma piscina de plástico. Eu não quero eliminar aquela água. fazer o tratamento com cloro, né? O cloro semanalmente, na quantidade correta para aquela quantidade de água, a quantidade correta de cloro, que vai eliminar, vai matar aquela larva. Se não posso eliminar, não tenho dinheiro para comprar o cloro, pode estar entrando em contato com a vigilância ambiental e a gente vai lá analisar e ver se é possível tratar com os larvicidas da vigilância. Legal! São dicas importantes, bem simples, muito fáceis de serem aplicadas em casa e esses cuidados, logicamente, né, que dependem de cada um de nós, seja na empresa, seja na nossa casa, onde quer que seja, né? Você trabalha em algum lugar que, por exemplo, passou e viu que tem mágoa acumulada, você pode virar também, pode fazer a sua parte. Todas as orientações que a Karina acabou de passar também estão lá no site da Prefeitura. Tem uma aba lá, né, com relação ao combate ao Aedes aegypti e tudo o que ocasiona ou pode ocasionar esse mosquito, que já fez, inclusive, vítimas aqui em Chapecó. Renata, é com você. Obrigada, Diego. E o assunto continua sendo dengue, mas dessa vez sobre os sintomas e como a doença age. Por isso, recebeu a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Saúde de Chapecó, a médica Alderice Pereira. Seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais, doutora. Obrigada, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos começar falando sobre os sintomas da dengue, da doença. Ok. Então, os sintomas, eles são febre, primeiramente, né? A febre, ela pode ser aferida, ou ser medida, ou sentida. A pessoa teve uma sensação de que está com febre, ela deve ser considerada também. E mais dois sintomas. Quais são esses sintomas? Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, mal-estar, pode ter vômito, né? Dor articular, também é chamada como febre quebra-ossos, né? Porque a pessoa fica tão, tão abatida, né? Assim como pode ser totalmente assintomática, né? Mas, em geral, ela tem sintomas. Então, febre e dois desses outros sintomas é considerado um suspeito de dengue. Então, nesse momento, a pessoa deve procurar um serviço, né? Em especial, se essa pessoa viajou nos últimos 14 dias para um lugar onde tem a circulação do mosquito, onde tem a doença, né? Tem que prestar mais atenção nisso, tá? Sim. E na questão do tratamento, como é que você dá? No momento que essa pessoa é atendida, ela é classificada. Nós temos quatro grupos de classificação da dengue, o A, B, C e D, né? O C e D são os mais graves, então, tem que ser tratado a nível hospitalar. O grupo A e o grupo B são mais leves, né? O grupo A, então, seria sintomático, tem os sintomas de dengue, mas que não pertence a grupos de risco, né? E que não tenha sinais de alerta. Quem são as pessoas que têm esse grupo de risco? São as gestantes, as crianças menores, os idosos, em especial os acima de 75 anos e também que tenham comorbidades. Se pertence, os diabéticos que têm alguma outra doença de base, né? Pneumopatas, também cardiopatas, essas pessoas têm que ter, né? Então, o grupo A, que é só os sintomas e não tem nada disso, tá? E não tem sinais de alerta, pode ser monitorado em casa, tá? Sim. Quais são os sinais de alerta? Os sinais de alerta seriam, assim, dor na barriga intensa, contínua, vômitos contínuos, tontura, mal-estar, febre muito alta, sangramento, que pode ser na gengiva ou, assim, nas fezes ou vômito, né? Com sangue ou na urina ou mesmo no corpo. Uma outra coisa importante, assim, é que 50% das pessoas que têm dengue, elas têm manchas vermelhas pelo corpo, tá? E essas manchas, depois que passa o período febril, ela tem muita coceira também. Então, se tiver essas manchas, também tem que prestar atenção. Então, após essa classificação, a pessoa começa já com a hidratação. Essa hidratação já pode ser feita logo no início, né? Então, as pessoas dizem, não, é só tomar bastante líquido, bastante água. Mas não é bem assim, né? Então, tem que ter uma prescrição de hidratação, né? Que seria com soro? Que seria 60, com soro, 60 ml, tá? De soro por quilo por dia. Então, se a pessoa tem 70 quilos, você multiplica, ela vai ter que tomar 4 litros e 200, né? De água. É um monte de líquido, né? Sim. Então, às vezes a pessoa não suporta e tudo mais. Então, não é só tomar bastante água. Então, tem que ter esse monitoramento. A pessoa recebe uma carteirinha, que depois eu vou falar sobre ela, tá? E tem que monitorar esses sintomas, tá? O médico vai pedir exame ou não, conforme a situação. E o grupo B, então, é a pessoa que não tem os sinais de alerta, né? Não tá com sintomas de agravamento, mas faz parte desses grupos, tá? E essas pessoas, além da hidratação e dos sintomáticos, que é a dor, remédio pra dor, pra febre e tal, pro prurido, né? Que é a coceira. Essa pessoa, ela tem que ser feito exame e monitoramento a cada 48 horas. E esse quadro que a senhora apresentou agora, dura quanto tempo? Em torno de sete dias. Sete dias. Sete dias. E aí, então, tem uma fase febril, né? E aí, depois tem a fase de defervescência, que a gente chama quando passa a febre. E aí, nesse momento, é perigoso, né? Quando passa a febre, a pessoa pensa assim, agora, então, eu estou bem, neste momento que pode se agravar, tá? Era essa a pergunta que eu ia fazer. Em que momento, o que fazemos de errado que pode agravar a doença? Pode agravar. Então, às vezes, assim, lá pelo quinto, sexto dia, né? Ou sétimo, que diminui a febre, tá? É que pode ter um agravamento. Então, em geral, às vezes, mesmo sem ter sintoma, é preciso que a pessoa retorne, se tem a sua orientação, retornar na unidade de saúde para ser avaliado. Um dos exames que se faz, que é bem simples, é a prova do laço, né? A prova do laço é feito, é aferido à pressão da pessoa, né? Então, faz uma média, tipo, entre a pressão alta e a baixa, que é a sistólica e a diastólica. E aí, o que dá, divide por dois, o que dá essa média é a quanto você tem que insuflar o braço da pessoa, né? Sim. Para fazer aquela pressão. Aí, você vai fazer um quadrado, né? Dois centímetros e meio, mais ou menos. Então, deixa pressionado por cinco minutos para adultos e para três minutos para crianças, né? E se aparecerem petecas, que são manchinhas vermelhas de sangramento, né? Dentro desse quadrado, é sinal que está tendo alguma fragilidade capilar, que está tendo algum problema de plaquetas, enfim, de coagulação, que é preciso prestar atenção. Nesse acompanhamento também é feito diariamente isso. Então, terminou a febre, tem que prestar atenção nesses sintomas, né? E aí, se o grupo B, né? Que tem essas outras comorbidades, enfim, tiver algum problema, deve sempre voltar imediatamente, mesmo que não seja no dia, no horário marcado para fazer o retorno. Sim. Porque aí, o tratamento deve ser endovenoso. Vai fazer hidratação endovenosa, vai para o hospital. Alguns pacientes fazem uma hemorragia grave, né? Ou fazem, assim, choque, né? O polêmico, e tem que ser tratado na UTI, e alguns vão a óbito. Infelizmente... Eu ia pedir agora da dengue hemorrágica mesmo, assim, né? Isso. Porque quem já teve a dengue, é mais propenso a ter hemorrágica ou não tem nenhuma relação? Pode ter e pode não ter, porque nós temos quatro tipos de vírus que circulam, né? O dengue 1, dengue 2, 3 e 4. Aqui em Chapecó, no ano passado, o que circulou foi o dengue 1. No final do ano, só que teve uma situação do dengue 2. Então, só que o que preocupa é que todas essas pessoas que tiveram dengue 1, elas não vão ter dengue 1 de novo. Mas se elas tiverem contato com o dengue 2, elas poderão desenvolver. E às vezes, quando tem dengue na segunda vez, pode ter um quadro mais grave, né? Infelizmente, no ano passado, a gente teve 10 óbitos, né? Nós tivemos 14 mil e poucos pacientes atendidos suspeitos. E 6.690 pacientes positivos, né? E desses 10 foram óbitos. Mas esses óbitos, a maioria foram pessoas idosas, né? E que tinham comorbidades. Então, é bem importante que as pessoas prestem atenção nessa situação. Na prevenção, né, doutora? Em especial na prevenção. E no repouso, a pessoa quando tiver com dengue vai ficar em casa e vai passar repelente, né? Porque além de se proteger, para proteger a transmissão para os outros. Tem uma outra questão importante, assim, que é feito um questionário, uma entrevista com o paciente. Por onde ele andou, né? E aí, então, para tentar descobrir onde é que foi essa infecção, é passada essas informações para a Karina, na vigilância ambiental. Para que a equipe possa lá ir até a resistência e fazer um bloqueio dessa transmissão viral. Então, é bem importante que a pessoa dê essas informações, né? E, assim, a questão do repelente, né? Em especial, as gestantes têm que usar repelente, né? Porque se uma gestante, ela fica com dengue, tem um risco grande de ter um abortamento, né? Ou de ter um problema sério com o bebê, ou mesmo com ela, um sangramento de placenta, alguma coisa assim, né? Então, é bem importante que as gestantes usem repelente, né? 24 horas. É, quando vai se expor, né? E o mosquito, assim, ele voa até, ele fica até um metro por aí, né? Então, mais nas pernas e tal. Mas aí, diz assim, ah, mas eu vou no apartamento, então... Não, mas o mosquito, ele vai no elevador, ele vai na sacola, ele vai no vaso de flor, né? Então, quer dizer, tem essa questão, assim, que tem que sempre estar pensando nisso, né? A senhora queria falar algo sobre o cartão por conta do nosso tempo. Então, isso, bem rapidinho, então, assim, esse cartão, em todos os serviços de saúde, a pessoa vai receber e tem que andar com esse cartãozinho, tá? Sim. Que aqui tem os exames, tem a prova do laço, os sinais vitais e as orientações, em especial, aqui, dos sinais de gravidade. Aham. Quando eu estou com dengue, o que eu preciso prestar atenção para procurar um serviço para não deixar chegar num ponto que não tem mais como reverter, tá? E, em especial, assim, no momento, assim, que bom que nós ainda não temos nenhum caso. No ano passado, nessa época, a gente já tinha quatro casos, né? Sim. Nós não temos casos, mas temos mosquitos, temos focos, né? E aí, então, tendo foco, voltando do litoral, voltando do Nordeste, de outros lugares que tem, as pessoas poderão trazer, né, para cá. Então, por favor, vamos cuidar nossas casas, nosso lixo, nosso quintal, né? Fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. E, no primeiro, sintoma, né? Procurar um serviço de saúde. Ótimo, doutora. Muito obrigada. Muito esclarecedora a sua entrevista. Eu que agradeço por poder participar.